E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Lipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera seguinte, eu estou louco, um pouco, um pouco louco, porque essa barra de notificação não sai daqui do Minecraft, mano, que merda Mas o foco principal não é esse, desde já também eu já peço pra vocês, me desculpem por esse tamanho de tela que tá aí Porque o meu celular é um pouquinho pequenininho, não, não pequenininho, mas é um pouco pequeno Mas galera, eu vou ganhar um celular bem maior, vai ser mais qualidade, vai ser muito melhor pra vocês, né galera? Porque eu quero uma boa qualidade pra vocês, porque vocês não merecem isso, é isso, é certo, vocês não merecem isso Mas pessoal, o foco de assunto de hoje é falar um pouco sobre o Helms Será que aí no Helms, galera, vai vir na Minecraft 0.14, 0.14, seja oficial ou seja em builds, né? Primeiramente, eu vou falar aqui das builds 3, galera, que hoje lançou a build 3, mal lançou a build 3, né pessoal? Já estou falando do... do Minecraft Helms, né pessoal? Não, do Minecraft Helms não, mal lançou a build 2, desculpem Já estou falando da build 3 A build 3, galera, como você já sabe, já pode lançar ou amanhã ou depois de amanhã, né pessoal? Porque tem vezes que os desenvolvedores aceitam que lançou um dia, já lançou outro Mas normalmente eles pulam um dia e depois no outro dia eles já postam um MCPE Build, build, qualquer build, sei lá E galera, é o seguinte, eu vou falar aqui um pouco da Helms, né galera? Que já existe um boato aí, antes da 0.14 ser lançada Que o Helms ia vir na 0.14 Sim, mas foi apenas só boatos Disseram que isso aqui, esta opção que se chama transmitir para LAN aqui Nossa, para LAN, nossa, deixa eu falar certo aqui Transmitir para LAN ia ser uma das opções aqui que estou mexendo aqui agora Que era para ser do Helms, né pessoal? Porque até então eu não sei para que serve esse LAN, esse negócio de transmitir para LAN Se vocês souberem, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo Se vocês souberam o que é isso, porque eu não sei Sim, me julguem, eu não sei E galera, é o seguinte, mano É, teve um boato aí, né, do Helms Eu acho galera, não sei a minha opinião Eu acho que vai lançar na 0.15 o Helms Mas dando 0.14, não sei Posso vir na 0.14 o oficial Ou em brevemente mesmo Eles possam adquirir uma opção para eles transmitir para LAN, né pessoal? Possam adquirir mais uma opção aqui nesse servidor, né? Para nós criar um servidor dentro dos jogos Sem precisar de outras coisas para poder criar um servidor para o Minecraft 0.14 Para poder jogar com os amigos e etc Gravar um vídeo, gravar um Minecraft Guerra, né? Que é muito louco, né pessoal? E é isso aí Quando tiver uns servidores da hora aí Quem tem servidor permanente, galera Eu estou com um negócio de fazer Minecraft Guerra Assim, um Minecraft Guerra, pessoal Mas ainda não tem nada resolvido ainda, beleza? Só que para quem tem servidor permanente Eu não quero imitar nenhuma série de nenhum youtuber Eu posso até mudar o nome, né? Não quero imitar nenhuma série Mas é isso aí, né pessoal? Mas isso é em breve Não vou fazer isso agora não Espero ganhar um celular novo, né? Vou poder gravar uns vídeos nos servidores, né pessoal? Mas então é isso É, o Minecraft Helms, galera Não veio ainda na 0.14, né? Vocês podem ver aqui Não veio na 0.14 do Minecraft Helms E é nóis, né pessoal? Mas tomara que Ou seja, no oficial Só vai vir na próxima versão Da 0.15 Ou 1.0 Beta Que é a versão mais completa do Minecraft Que eu creio que vai ser A versão mais completa do Minecraft, né galera? Pocket Edition, claro Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Caso você não tenha Seja inscrito, beleza? E deixa aquele like maroto Porque cada like Ajudamos uma criança na África Mas é nóis, galera Arrebenta esse like aí Por favor E compartilha esse vídeo Se você quiser Se você for um cara de bom coração Então é isso Valeu Falou E fui meu irmão Tá bom? Tá bom Tchau 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 Obrigado.